Música Desenvolvimento de tecnologias, pesquisa, prestação de serviços e cooperação internacional. Estas são as principais propostas do Laboratório de Transformação Mecânica da URGS. A sigla é LDTM, Laboratório de Transformação Mecânica. Ela, esse é o nome que se dá principalmente na área metalúrgica, para os processos de fabricação e conformação mecânica. E ele começou praticamente depois do meu retorno do doutorado na Alemanha, em 1982. Umas tentativas já existiam antes, mas de fato começou em 82. E aí a gente começou a montar uma área física, até chegar na situação que nós temos hoje. Nós temos um laboratório relativamente bem montado. Eu acho que é o mais bem equipado da América Latina na área de conformação. E aqui então se desenvolvem as teses de doutorado, mestrado e orientação de alunos de graduação. A conformação mecânica é dar forma a uma peça. Normalmente a matéria-prima é uma peça simples, ou é uma chapa. Essa chapa daí é transformada numa peça, numa chaleira, numa tigela, numa panela. Ou uma barrinha, muito simples. A gente muda a forma dela e transforma numa ponta de eixo. Transforma num virabrequim. Transforma em pequenas peças usadas também na microeletrônica e coisas desse tipo. Quando você vê uma peça pronta, metálica, quase que na sua totalidade ela passou por um processo de conformação. Então, nos processos de conformação mecânica, engloba os processos de fabricação que são laminação, trefilação, forjamento, estampagem, extrusão. Esses são os principais. Depois tem outras pequenas variantes. Comecei faz duas semanas aqui no laboratório. Eu conheci através da cadeira de estágio laboratorial. Eu trabalho aqui desde 2010 e, na realidade, foi um colega da URGS que me indicou ao laboratório. Eu achei interessante o tema de trabalho. Comecei em 2006 aqui com o mestrado na área de estampagem de chapas. Quando eu terminei o mestrado, eu criei um interesse pela área de injeção de pós-metálicos aplicáveis a biomateriais. Aplicado em biomateriais. E aí, pesquisando aleatoriamente na internet, eu descobri o trabalho do professor Lírio e do pessoal do LDTM. E entrei em contato por e-mail mesmo e iniciei o doutorado nessa área. Eu trabalho aqui no laboratório desde 2009. Eu tive o conhecimento do laboratório através do meu orientador do curso de graduação do Instituto Federal Sérgio Grandense. Eu trabalhava na parte de qualidade, numa indústria de forjados da região. Aí eu vim até o laboratório conversar com o professor, marquei uma entrevista com ele. Ele achou viável a minha participação dentro do programa. Eu vim, então, fazer o mestrado aqui, trabalhando na área de forjamento. Concluí o mestrado e segui fazendo doutorado aqui mesmo no laboratório. Eu sou engenheiro metalúrgico formado aqui nessa universidade. Então, eu conheci esse laboratório quando eu ainda era estudante de graduação. Isso na década ainda de 1980. A partir daí, eu tive primeiro uma bolsa de iniciação científica. Depois, quando eu me formei, eu passei um pequeno período fora. Aí eu voltei, fiz mestrado, depois um doutorado. Na época do meu mestrado, eu fiz um estágio no estúdio com formação mecânica da Universidade de Arjen, na Alemanha. Depois, em 1985, eu passei a ser servidor da universidade e estou aqui desde essa época. Eu trabalhei na Rússia, a 10 anos numa empresa de petróleo. E na época, Rússia começou a entrar no processo de estruir samba. E naquele ano, a minha esposa foi convidada pela URGES, saiu da Rússia e eu decidi que para mim seria melhor sair do país que estava afundando. Cheguei para o Porto Alegre, comecei a estudar português a partir de zero. E depois de um ano e meio, descobri um anúncio do professor Lírio Schaefer, que foi interessado. E ele me candidou no seu laboratório e já trabalhamos juntos quase 10 anos. O Laboratório de Transformação Mecânica se caracteriza por suas diversas linhas de pesquisa. A redução do custo de materiais e o desenvolvimento sustentável são algumas de suas principais preocupações. Isso que torna os processos de fabricação distintos, fez com que nós também organizássemos grupos dentro do laboratório. E desses grupos destacam-se o forjamento, que atende às indústrias ligadas a esse processo, o processo de estampagem, que envolve daí produção de peças, cuja matéria-prima é chapa metálica. Sou pesquisador. O Laboratório de Transformação Mecânica, mas essa área abrange várias áreas de pesquisa. Acho que não existe nenhuma área que pode ser dividida, que pode ser separada com a nossa laboratória. Então, uma das áreas em desenvolvimento é a área de energias renováveis. Eu faço parte do grupo de desenvolvimento em energias renováveis e a minha pesquisa é relacionada a baterias, para a geração de energia. E essas baterias, a princípio, serão para sistemas isolados de geração. Porque qual é a maior dificuldade que a gente tem? A energia é gerada e é transmitida instantaneamente. Não tem como armazenar essa energia. E os sistemas de armazenamento que a gente tem, as baterias, elas não são projetadas para esse tipo de armazenamento. Então, a bateria que eu estou desenvolvendo seria apropriada para isso, para aguentar grandes descargas. Eu faço parte do grupo de pesquisa em biomateriais. Eu faço parte de um trabalho que visa o desenvolvimento de órteses aplicadas à endoscopia. Só que essas órteses, atualmente, são obtidas por métodos caros. E um dos objetivos é a obtenção através da injeção de pós-metálicos. Aqui no laboratório, além disso, a gente está sempre buscando escrever novos projetos dentro dessa linha de pesquisa. E, em paralelo, desenvolvendo o trabalho de cada um. Eu administro um projeto de pesquisa. Paralelamente, eu desenvolvo motores por metodologia do pó, que é um novo processo construtivo que vem a substituir ao tradicional processo de chapas laminadas com algumas vantagens, como menor desperdício de matéria-prima, menor número de etapas de fabricação, mantendo as propriedades de interesse da máquina elétrica. Uma máquina elétrica pode funcionar como motor e como gerador. E ela, tradicionalmente, é construída por chapas laminadas. E o nosso processo é obter, por metalurgia do pó, com blocos maciços. O trabalho que eu estou desenvolvendo agora, esse doutorado, a minha tese aí, é a fabricação de um inserto de aço-ferramenta confeccionado por uma técnica de metalurgia do pó, adicionando neste inserto propriedades autolubrificantes. Eu vou inserir na composição partículas sólidas de lubrificante para procurar ter uma propriedade tal que eu consiga eliminar uma etapa do processo de forjamento a frio, que é uma etapa bem, vamos dizer assim, onerosa. Eu faço parte, então, como eu falei, do grupo de materiais biomédicos. No materiais biomédicos, é uma necessidade, atualmente em todas as universidades e no mundo inteiro, por que isso? Porque desenvolver materiais biomédicos e, principalmente, sortes de próteses, isso é uma solicitação dos pacientes. Atualmente, os pacientes têm maior expectativa de vida. Para ter uma ideia, hoje em dia, os pacientes têm uma expectativa de vida de 80 a 85 anos de idade. E as nossas orteses de próteses, atualmente, são fabricadas para ter em torno de uma vida útil de 15 anos. E a nossa meta de pesquisadores é passar essa vida útil das orteses de próteses para 25 a 30 anos. Todo o trabalho é voltado para a recuperação do paciente. Todo o trabalho é voltado para a reparação óssea. Então, na engenharia de materiais biomédicos, nós estudamos toda a parte biomecânica da peça. A peça, quando nós pensamos na parte biomecânica, nós pensamos em todas as características das propriedades mecânicas que não vão comprometer os órgãos adjacentes. Por outro lado, nessa pesquisa, nós estudamos toda a parte biológica, a parte de histologia. Quando acontece o implante, sempre há uma lesão no osso. E essa lesão, ela leva a reações inflamatórias. E essas reações inflamatórias, elas levam a determinados tipos de células que concorrem nesse momento. Faço parte do grupo de conformação de chapas metálicas. Por enquanto, eu tenho auxiliado o professor Lírio na preparação de aulas. E a gente tem iniciado testes de tensão que são relacionados à estampagem das chapas metálicas. A minha função principal aqui é o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Oriento alguns alunos, principalmente de graduação. Atualmente, eu tenho alguns orientandos de iniciação científica e iniciação tecnológica, com bolsas da POPESC e da CDTEC. Bolsas NPQ e FAPERGS. E auxílio o professor Lírio na condição dos projetos de pesquisa que estão em desenvolvimento no laboratório. As diversas parcerias com empresas e universidades contribuem para as pesquisas do Laboratório de Transformação Mecânica. Muitas delas encontram aplicação direta no nosso cotidiano. Nas cinco áreas que nós atuamos, praticamente todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui tem uma aplicabilidade industrial. Tem um foco, pelo menos. Alguns trabalhos estão em uma fase mais inicial. Outros já existem um bom contato com a empresa. E aqueles que já se passaram aqui, em que a gente fez uma atividade bastante intensa de cooperação com a indústria. O financiamento é basicamente público. Eu creio que as participações industriais que existem, existem algumas participação de indústria junto com os projetos. Onde daí o foco é desenvolvimento de tecnologia. E tem uma parte de recursos que nós temos ainda que é de prestação de serviços para a indústria. Um dos nossos trabalhos destacam ser um componente forjado que nós fizemos para o avião Tucano da Embraer. Um componente em liga de alumínio que a gente fez para os aviões da Varic. A empresa que cooperava na época era a Aromot. Depois, desenvolvimento na área biomédica, nós fizemos estende para veias. Fizemos próteses para fêmur em liga de titânio. Na área de energias, o nosso principal trabalho é mudar o gerador eólico, onde a gente substitui chapinhas laminadas por material sinterizado, ou seja, a metalurgia do pó. Dentro de cada grupo de pesquisa, uma das ideias que nós temos em mente é sempre andar em parceria com as indústrias e buscando, além de desenvolver os processos já existentes, criar novos processos para que isso seja realmente aplicado no dia a dia das indústrias, tanto para baratear o processo, quanto para o desenvolvimento de novos produtos que venham a atender a necessidade das indústrias e em contrapartida da população. Nós desenvolvemos pesquisas baseadas em pesquisas que estão acontecendo no mundo inteiro no momento. Nós estamos melhorando materiais, nós estamos desenvolvendo novos materiais e esperamos que esses materiais, principalmente materiais médicos, venham a se tornar úteis aos pacientes. A ideia é que tenha aplicação prática no final. A gente desenvolveu um equipamento que é capaz de avaliar lubrificantes para esse processo e também avaliar outras situações, como acabamento de matrizes e tal. Essa máquina deu muito bons resultados e a gente conseguiu provar algumas coisas que a gente queria. Quando entramos em qualquer empresa, descobrimos grande quantidade de objetos ou agregados com superfícies quentes, geralmente essas superfícies só transferem a energia térmica para ar. No melhor caso, para água. Se aproveitar essas superfícies aquecidas, a indústria pode diminuir seus gastos para comprar energia, porque essa energia já é disponível, mas não tem como pegar. E a minha pesquisa é direcionada para descobrir como pegar essa energia térmica, como transformar essa energia térmica em electricidade. O meu trabalho está em um estágio inicial de testes. Se realmente comprovar a eficiência da bateria para esses sistemas, eles poderão ser aplicados para comunidades carentes, onde o acesso à energia é mais complicado do que em grandes centros. Na nossa área especificamente aqui, nós trabalhamos com um processo de conformação mecânica chamado forjamento, cuja principal aplicação é para a indústria automobilística e também para a indústria de bens de consumo, em geral, ligados à indústria metal-mecânica. Se for pegar a indústria metal-mecânica hoje, ela está em franco desenvolvimento. As tecnologias, cada dia surgem novas tecnologias e a gente está aplicando diretamente na indústria. Muitas coisas a gente traz aqui para o laboratório a pedido da indústria mesmo para desenvolver para eles, para poder melhorar não só a produtividade da empresa, da indústria metal-mecânica, mas também a redução de poluentes. A gente desenvolveu duas máquinas elétricas por metalurgia do pó. Esses dois motores, essas duas máquinas elétricas, elas estão na Vogue para ensaios de rendimento. E assim que saírem esses resultados, nós vamos ter uma maior base para dizer se esses nossos motores desenvolvidos vão poder ser aplicados ou não na indústria. O retorno para a sociedade seria em termos de conhecimento. Então a gente faz pesquisa para tentar aumentar os conhecimentos da área nesses processos. A gente conseguiu isso aqui. Com isso a gente consegue trazer também para a sociedade brasileira um conhecimento que no mundo é escasso. Então a gente consegue focar aqui no laboratório de transformação mecânica alguns conhecimentos que as indústrias não têm. Então muitas indústrias vêm e chegam até nós procurando isso. E a gente consegue repassar para eles essa informação. É prestando serviços à comunidade, tanto em termos de desenvolvimento de tecnologia, quanto em termos de formação de recursos humanos. O Laboratório de Transformação Mecânica se destaca por ser um espaço privilegiado de formação acadêmica e profissional. Alunos de graduação e de pós-graduação encontram no laboratório um lugar especial de aprendizado. Em primeiro lugar a formação de recursos humanos. Nós temos uma quantidade muito grande, com mais de 130 orientandos de mestrado e doutorado, formados. E esse pessoal tem ido trabalhar em outras instituições, alguns em indústria, outros em universidade. O alto nível de inserção dos alunos de graduação no laboratório, atuando junto com os estudantes de pós-graduação. Isso a gente percebe o desenvolvimento de cada aluno que entra aqui durante a graduação, muitas vezes no primeiro semestre de engenharia, por exemplo. E trabalhando um, dois anos junto com mestrandos e doutorandos, ele sai daqui com uma visão muito mais ampla e muito mais apurada. E nossos engenheiros também, pessoal que faz mestrado aqui e doutorado, tem ido também para a indústria, além dos trabalhos que a gente realiza junto com as indústrias. O trabalho aqui tem sido muito importante na minha carreira, no sentido da visibilidade até mundial que a URGS tem, as nossas parcerias com os centros de pesquisas da Europa, da América do Norte. E além do desenvolvimento pessoal e profissional, nós temos a possibilidade de estar em contato com inúmeras tecnologias que estão acontecendo em nível mundial. e paralelamente conhecendo pesquisadores renomados do mundo todo, enquanto você desenvolve o seu trabalho. Temos muita parceria. A área de conformação no Brasil não é muito ampla, e praticamente com todas as universidades, principalmente as federais, as maiores do Brasil, a gente tem uma atividade bastante intensa, principalmente através das nossas conferências, que esses professores vêm aqui. nós também, eventualmente, usamos os laboratórios das outras universidades, as outras universidades usam os nossos laboratórios também. Essa é a nossa participação. No exterior também temos uma atividade muito intensa, que é a Universidade Técnica de Aachen. Isso já existe desde 82, quando eu fiz o doutorado. Como a gente trata da obtenção de materiais biocompatíveis e envolve diretamente o impacto até financeiro e em termos de qualidade de vida para a população, é gratificante, porque você tem a possibilidade de ver o seu trabalho refletido, talvez daqui a dois, três anos, em um âmbito de uma sociedade. Isso é, eu acho que é o papel fundamental de uma universidade, de um laboratório dentro de uma universidade. Tudo tem que melhorar, desde a parte de estudos dos processos, a parte de formação de recursos humanos é carente. As universidades, de um modo geral, a não ser as públicas, praticamente não abordam ou se abordam muito superficialmente esse assunto. Ele não é considerado estratégico no país. Esse é o grande problema. O forjamento precisa de muito estudo, principalmente quando a gente quer melhorar a competitividade. Quer dizer, a gente precisa economizar, para melhorar a competitividade, a gente precisa economizar material e economizar energia. E, para isso, a gente precisa de tecnologia. Para isso, a gente precisa conhecer melhor as propriedades dos materiais, isso é uma coisa que se faz muito aqui nesse laboratório, e a gente precisa conhecer melhor como os processos de fabricação acontecem. Isso também se faz muito aqui nesse laboratório. Principalmente a pesquisa de novos materiais para a ferramenta. Estou conseguindo criar materiais que tenham propriedades mecânicas, que reduzam o desgaste desse ferramental e ele possa ter uma vida útil maior. Para a indústria, é um grande ganho, que ele consegue produzir mais peças sem ter de retrabalhar o ferramental. Com isso, reduz o tempo de setup, reduz um monte de coisa dentro da indústria e os nossos produtos podem ser mais competitivos. A minha expectativa é que um dia o Brasil consiga, e vai ter que fazer, eu acho, tornar essa área mais importante, tornar essa área estratégica para o país. Porque com as reservas que a gente tem, e a gente tem pensado muito no aço, mas tem também coisas que a eletroeletrônica, que é moda, nanotecnologia, todas essas áreas mais modernas precisam da conformação. E ela é relativamente fraca no Brasil. E o outro lado é a produção de matéria-prima. Está fraco no Brasil, a transformação do minério em metais acabados. Nós temos uma carência grande na área do aço, que é o material mais usado, mas os outros materiais como titânio, alumínio e ímãs, por exemplo. Nós temos reservas e não sabemos fazer ímãs. Então, para finalizar, a minha expectativa é que um dia desse se dê mais importância no Brasil, nessa área. Para mais informações sobre o Laboratório de Transformação Mecânica da URGS, ligue para o telefone 3308-6134 ou acesse o site. Música 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 Música